Levar o Evangelho é uma missão para todos. Esse é o Compartilhando Vida desta semana. Na grande comissão, relatado lá em Mateus, no capítulo 28, quando Jesus disse id, este verbo está registrado em grego no aoristo do particípio de pareu, o que transmite para nós a ideia de enquanto você vai, ou ao ir, ou à medida que você for indo. Isto nos transmite o comportamento de todo crente que por onde passar deve anunciar as boas novas. Jesus Cristo comissionou cada membro do corpo da igreja, eu e você, a sermos o principal instrumento da comunicação do Evangelho. Por isso, somos todos missionários de Deus no mundo. Não existe missão mais importante para os discípulos de Jesus do que cumprir a grande comissão. Deus enviou Cristo. Cristo enviou a igreja. E se todos aqueles que creem em Jesus são a igreja, precisamos levar a sério o fato de que somos instrumentos de Deus para esta missão. Não fuja da missão. Vá a todos os lugares que você estiver. Pregue o Evangelho em toda e qualquer situação. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber as notificações e até a próxima oportunidade. Se assim Deus permitir, que Deus te abençoe.